E aí Oi, tudo bom? Oi amiga, tudo bem? Tá pronto? Pra começar o trabalho? Ah, então, eu acho que eu vou ver rapidinho, eu já volto, tá? Oi Mariana, tudo bem? Nossa, como você cresceu! Sabia que das amigas da Juliana, você é minha favorita? Isso é assédio e viola os direitos humanos. Peça ajuda para um adulto de sua confiança ou para uma amiga. Se precisar, denuncie. Acesse humanizarredes.gov.br barra ouvidoria-online, baixe o aplicativo Proteja Brasil ou Disque 100. E aí E aí E aí E aí